Dia 4 de outubro é o dia de São Francisco de Assis, protetor dos animais. Para celebrar a data, separamos duas orações relacionadas aos pets. Uma delas é direcionada ao padroeiro e se refere a um pedido de ajuda para encontrar um animal perdido. A outra é um pedido para a cura de um animal doente. Confira abaixo. Reze comigo. Oração para um animal perdido. São Francisco misericordioso, peço ajuda para salvar e encontrar este animal o nome do animal. Com a plenitude de tua compreensão, não permita que ele seja cruelmente tratado, nem que permaneça em cativeiro. Peço ajuda a São Francisco, padroeiro dos animais, que me ajude a salvá-lo ou encontrá-lo em qualquer lugar da terra. Em nome de São Francisco, que está presente em toda parte, que ame com teus olhos, para que possa salvá-lo ou encontrá-lo. Cuide para que nome do animal esteja a salvo. Que assim seja, amém. Se você gostou dessa oração, se inscreva aqui no canal, deixe sua curtida e seu comentário. E se você, poder, compartilhar essa oração, serei eternamente grato. Oração para a proteção dos animais. Reze comigo. Senhor, que neste momento tua benção chegue até nome do animal e como um milagre ajude-o a curá-lo. Porque, Senhor, tua sabedoria é divina e teu poder de cura é grandioso. Sei, também, Senhor, que tu colocaste no mundo os animais para nos ensinar coisas sublimes, como amor incondicional e por este amor que peço por essa criaturinha de quatro patas que está enfermo, se reabilitar e que tenha menos dores com a tua ajuda, pela tua graça. Estou com o coração apertado porque nada posso fazer, mas confio na tua força bendita. Senhor, em ti confio e entrego o nome do animal, nas tuas mãos curadoras e divinas. Neste momento, Senhor, elevo meu pensamento para pedir também para os médicos de cura da espiritualidade maior trabalhar e ajudar na nossa batalha, eliminando as enfermidades e o sofrimento deste animal. Senhor, que a partir desta oração a cura se faça presente e que nome do animal obtenha saúde e paz. Amém. Se você gostou dessa oração, se inscreva aqui no canal. Deixe sua curtida.